Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem, graças a Deus. No vídeo de hoje eu vou mostrar essa produção da semana. Vou mostrar todas as peças que eu produzi essa semana. Eu produzi dois tapetes mari, aí eu produzi também quatro suplá nesse modelo tradicional azul marinho e eu produzi oito suplá nesse modelinho aqui, que ele é bem fofinho, ele tem um lequezinho aqui na ponta e eu coloco o nome como modelo suplá, modelo clássico, só que ele pode ser chamado de modelo leque também, ele tem aqui no YouTube, tem vários vídeos deles. Esse modelo tradicional aqui também tem vários vídeos dele. Eu vou mostrar para vocês todos os detalhes da peça, eu espero que vocês gostem do vídeo, eu espero que vocês comentem, que vocês curtam, que vocês compartilhem com os amigos essa produção bem bonita que eu estou fazendo, tá bom? Que eu já acabei de fazer. É uma produção da semana. Eu vou começar mostrando para vocês. Esse aqui, ó, esse aqui é um suplá modelo tradicional, nessa cor azul marinho aqui, ó, ele é muito bonito, deixa eu colocar mais para cá e mostrar para vocês direitinho. Ó, ele é uma peça muito bonita, eu vendo muito desse modelo aqui, as clientes me pedem muito mesmo e é isso. Eu fiz quatro unidades, eu estou começando a montar a minha pronta entrega, então eu fiz quatro unidades dele, só que eu acabei vendendo. Eu divulguei e a cliente mandou eu separar para ela que ela quer para enviar, eu estou com uma encomenda dela que eu estou fazendo. Aí é isso, a luz não está muito boa, não está muito focando por causa que eu estou usando a luz da... eu não estou usando a luz natural mesmo. Está um dia bem nublado aqui, mas ele, essa cor aqui, ele é muito bonito, é um azul marinho. Só que não está focando de jeito nenhum a cor certa. Mas eu vou mostrar o outro aqui para vocês, tá bom? Esse daqui, são oito unidades desse vermelho aqui, olha esse vermelho tabafônico também. Está muito bonito, esse modelo aqui, a cliente me pediu lá do Elo 7, já é para ela usar no Natal. Foi oito unidades que eu fiz, ele está muito bonito mesmo. Bem cheio de detalhes, esse modelo aqui é venda certa, se quem quiser investir em suplar, é bom deixar fazer esse modelo aqui, esse e esse modelo tradicional, é os que eu mais vendo aqui. Vocês podem ver aqui nos vídeos que sempre tem esses dois modelos aqui. aqui. E é isso. E é bem todo show de detalhes. O meu supply eu faço no barbante número 6. E eu vou mostrar para vocês agora os tapetes que eu fiz. Eu fiz dois tapetes Mari. Eu também estou começando a montar a minha pronta entrega. Eu também quero fazer tapete, jogo de banheiro. Mas eu vou, eu venho mostrar para vocês, se vocês quiserem, eu venho falar aqui para vocês o que eu vou colocar na minha pronta entrega e se eu vou conseguir mesmo vender. E quais são as peças que eu vou usar, quais são os modelos que eu vou fazer para me fazer minha pronta entrega. Eu quero fazer minha pronta entrega de suplar e de jogos de banheiro e jogos de tapete. E eu vou tentar colocar uma espaçadeira ou então um trinho de mesa. Ou então aquele centrinho de mesa também, tá bom? E se vocês escutarem o barulhinho de galinha pintadinha, é o meu bebê que está assistindo. Só assim para eu conseguir gravar alguma coisa para vocês. E é isso. Esse daqui é os dois tapetes Mari que eu fiz. eu fiz através do vídeo da Josi de Paula. Ele é cinza, ele é rosa, ó. Rosa, essa cor é o cinza. A única diferença que eu faço do vídeo é esse bico aqui, que eu faço, coloco uma carreira a mais. No vídeo ela só coloca, ela coloca uma carreira, quatro carreiras e aqui no meio tem uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. O bico do meu. Aí eu coloco esse picô aqui a mais. Cinco carreiras com essa aqui, ó. Aí eu coloco assim. É a única diferença no vídeo. mas eu tô... Eu fiz ele, ele ficou com 70 cm por 50 cm e eu tô colocando ali na minha pronta entrega também. Eu queria ter feito o parzinho, só que esse jogo, esse tapete Mari aqui, eu tô fazendo com sobra de barbante. Então, rosa que eu tinha não dava para fazer um par e nem o cinza e nem o lilás. Então eu tô fazendo de uma unidade. Aí eu venho falar para vocês se eu consegui vender assim eles com uma unidade, tá bom? Eu fiz esse aqui, ó. Eu achei esses dois muito bonitos. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo. Não esquece de comentar, de curtir, de compartilhar. Vou mostrar para vocês com mais detalhes. Eu tô fazendo também... E é isso. Nos próximos vídeos vai vir mais tapete Mari, que eu tô fazendo mais. Aí esse daqui é a minha produção da semana. Eu espero que vocês gostem. Não esquece de comentar, de curtir, de dar um like, de dizer qual foi a peça que vocês mais gostaram. Gostaram da combinação de cores dos tapetes Mari? Tá bom? Muito obrigada. Até o próximo vídeo.